Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, olha só que legal, teclado multimídia, o link dele está aí na descrição, tá? Modelo da Multilaser com teclado numérico também, então só acessar primeiro o link da descrição, excelente custo-benefício, e ele também tem esse visual de teclas redondas, né? Que lembra muito as máquinas de escrever antigamente, muito legal, muito bonito mesmo, um modelinho de teclado aí bem diferenciado para a galera aqui do canal, tá? Aproveita para acessar o primeiro link da descrição, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve aí no canal, sempre que tem boas ofertas assim a gente está trazendo aqui para a galera poder conferir. Muito obrigado e até um próximo vídeo pessoal, valeu!